Bárbara, Breno, Bruno, Caio... 34 turmas já passaram pelo curso de Direito da Facete. 67 disciplinas. Estamos juntos por 10 semestres. 30 semanas de provas. Muita luta, muita determinação, muito esforço. Quando nos formamos, seguimos nosso caminho, levando nosso diploma para toda a vida. Eu serei, pra sempre, bacharel em Direito pela Facete. Eu sou bacharel em Direito pelo curso de Direito da Facete. Daremos o exame do Enad no próximo dia 22, domingo. 22 de novembro, não esqueça. Dia 22 de novembro, 2015. Dia 22 de novembro, domingo à tarde. Sara, Saulo, Shirley, Thaís. Paula, Paulo, Pedro, Priscila e Raquel. Daniel, Daniele, Davi, Deis e Débora. Fernando, Fernanda, Francisco, Gabriel e Gabriela. De boa sorte, vocês vão representar todos os alunos daqui da Facete. Vocês vão me representar. Vocês vão me representar. Vocês vão me representar. Estamos juntos dia 22 com vocês. Vocês vão representar toda a história do curso de Direito da Facete. Cada aluno tem muitos sonhos depositados aqui. Ao longo desse tempo todo do curso de vocês, a gente esteve do seu lado. A gente continua do seu lado agora também. Quero desejar muita sorte, muita inspiração, muito cuidado. Com certeza essa prova do Enad vai coroar a participação de vocês aqui na faculdade. Somos todos a mesma torcida. Somos todos o mesmo time. Nós somos um time. Na hora vocês não vão estar sozinhos. Cada um de nós vai estar torcendo por vocês.